como é que é maldinha com vocês é o Belen seus bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje estamos aqui para trazer o que já tem que já vos acostumei a trazer EA Sports 25 Fifa 25 tenho trazido semanalmente pack openings e gameplays e este vídeo será de gameplay como vocês devem ter visto aí no título isso é certo vai estar aí a passar na descrição na descrição vai estar o link mas agora tá aqui a passar acho que é aqui aqui o no cardzinho o o link da playlist a link da playlist mas pronto neste vídeo será gameplay e vamos ver como é que corre e sem mais longas Bora lá para o vídeo né e a mal tinha aqui estamos para mais uma gameplay como vocês ouviram ainda então né vamos fazer mais uma gameplay de Rivals acabei de gravar um jogo de Rivals por isso é a última gameplay que saiu vai estar aqui no cardzinha para passar aqui em cima ou então na descrição do vídeo você já sabe mas antes disso temos que abrir sempre um peguezinho então oitenta dez jogadores de oitenta mais pode ser que não saia qualquer coisinha deixa lá ver e nem o walkout a sério dez jogadores de oitenta mais aqui é o von dervon ano United e ao de laitia a nada desta vida olha mas aqui também saiu aqui algum trocável não é tudo não é trocável aí tudo lá para para o armazenamento e agora vamos ao joguinho para Rivals para ficar aqui para o final da nossa equipa está aqui o nosso ponto suplentes digo em alterações que vocês faziam é o balde eu sei que podíamos ter aqui o Alfonso Davies mas depois o Ter Stegen não tinha a química toda ficava com dois de química acho eu e assim com o balde ficam três prontos menos mal e acho que o Alfonso também não ficava com a química toda ou ficava e quer dizer três da mesma equipa não não lembro já se ficava ou não mas pronto por aí que vou tá assim digam aí nos comentários o que é que vocês achavam e bora lá amanhã que isto pode ser perigoso vamos lá fazer um joguinho e gravei há bocado antes de almoço porque ao almoço entretanto são quase quatro da tarde deixe-me lá ver estou mais vestido não estou mais frio porque estou todo já para quem não sabe eu não uso muitas fintas mas prontos já sabia já estava adivinhado bem testa aí boninho do Twitch então ali no meio para isso trabalhar eles precisam ter uma boa compreensão eles precisam se conectar com um outro e oferecer um conjunto de habilidades diferentes tá, a tática do gás tem muita gente aqui agora para eu não vejo isso muito frequentemente esses dias mas eu tenho certeza que eles vão ver algumas versões diferentes uma vez que o jogo vai passar, particularmente nas áreas abertas Adeyemi eu vou experimentar, pode dizer que ele fosse a queima passasse ali mas este jogo vai ser complicadinho não tem ninguém, tem aqui no meio ah estão queria passar para o meio campo deixa eu passar às vezes é que eu não estou precisando queria dar ali no meio campo lá por causa e vai me pôr no 3A sério mas neste jogo Stuart o que você acha que poderíamos ver de ele? bem Derek foi a última vez não tem uma surpresa que eles estão focando-o ele está movendo para mim sempre ativo sempre tentando encontrar o espaço maior e eu espero que este jogo de novo hoje já valeu o susto sim é ele acho que ele joga bem acho que ele joga bem e tem uma tática ele mudou de tática em jogo de certeza o joga bonito nem ahhhh e e olha aí acento gol sem querer fogo na, na queria achatar costas bora Ura! Isso! Ah! Ainda não consegui fazer um caprichamento Com o coisa Com a penda neste EA Neste EA, até estranho dizer Neste FIFA, cara Eu percebo que é o EA FC, mas é FIFA É FIFA E pronto Bora, cara Um pouco de sorte também é preciso Um pouco de sorte também é preciso Um pouco de sorte também é preciso, bora lá Às vezes um pouco de sorte também é preciso E aí Então, você continua a correr para a frente Por que, Sane? E aí Dá-lhe uma GOLO! Epá Há um pouco de sorte já Mas já é demais Quando você tem muita sorte Das duas uma Ou o jogo está a prender para mim Ou então no fim levamos uma sova Pelo menos Comigo é assim Você tem sorte Você vai ao lado duas vezes e faz golo Tira 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 Ai Era para o lateral Oi Está a queimar um bocado Ele está a ser papado muitas vezes aqui com Com o coiso Ah Aquele último toque de Safu O que é que está? Ah Tem que ficar o levo Tem que ficar o levo Marcos Llorente E agora eles tem que ficar o levo Vem Ah Tem muitas vezes a água é que eu estou pensando. Bem, bom corte. O Oblinha domina. Tal, tal, tal. Vai ser outra vez papada, sério. Os cruzamentos é que não são os melhores, mas pronto. Interval. Um que é gelo. Está na hora que não esteja. Se pode olhar para ali. Está na hora que não esteja. Mas. Por enquanto não está mal. Há ali uns passinhos que não querem sair com o meu peço. Essas partes aqui é piorzinho. Mas. Não está mal. Ui, já está. Já o papel. Ah, esquece. O gol volta para trás. Está cá. Está lá. Já. Brincou ali com o Samáximo. Fácil. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu queria arrematar e arrematei com o ADM Que as vezes ela entra ali É mas o mate foi um cruzamento Parecia um cruzamento de xeringue Mas ali A minha cena foi arrematar com o ADM Tem que fazer assim que as vezes entra ali Entre o guarda-redes e o poste As vezes elas entram Fora de jogo Isso Bora Ah não deixo fazer Uma boa desmarcação ali Dou a pena Já estou vendo aqui muita coisa Mas agora já está irritado Mas resulta Não pode Não pode Não pode resultar fogo Fogo Não pode Não é falta senhor árbitro É falta Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Carvajal É com Williams Marcos Llorente Magui E você Paliar Akema Ele já descobriu a minha fraqueza Sim Eu sou um Vou jogar um passar a queima que isto é brincadeira. Ah, ia puxar para dentro para ir para o Sane. Agora podem fazer algo acontecer. Bora, Marmuxi! Bora! Vai, vai! Vai, vai! 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 Não tinha ali ninguém para passar. Outro balão desalvorado. Bora! Jogo não! Vai! Teste Hague, bem vetirado. Boa hora, Pinta. Eu passei o passo lá para trás do Koulsanne ali ao pé dele, sério. Eduardo Kamavinga. Regulação de Willian. Não se abriu do passo ideal. O referente está escolhido e vai terminar por um minuto imensamente. Ai, foi por muito pouco. Acabou o jogo. 5-2. 5-2. Está feito, está feitinho. Tivemos um bocado de sorte. Tivemos. Avaliou uns golos. Primeiro e segundo. Especialmente. Faz parte do jogo. A shoutout ao Bruninho 07 Twitch. Joga bem. Com as fintinhas joga bem. Tive ali sorte no primeiro e segundo gol. Depois de umas certas desmarcações do Alpenda que ajudaram a cenar. Mas pronto, já sabem. Gov é parte. Gov back and play vamos para o fim do vídeo. Por isso venho já até com vocês. Como é que vocês acham correu? Digam aí. Coisas para ajudar na jogabilidade. Eu sei que não jogo lá grande coisa. O meu adversário, neste caso o Bruninho Twitch, jogava bem. Tinha aquelas fintinhas. Mas pronto, às vezes a eficácia ou a sorte está do nosso lado. E acho que neste jogo que esteve do nosso lado. Sem dúvidas. E pronto, foi esta a gameplay. Acho que no próximo vídeo eu vou trazer gameplay de rush. É complicado porque a Malta só está a jogar para as assistências e tal. Mas vamos ver como é que corre. E se é mais longa já sabem. Vamos nos vemos no próximo vídeo. Saúde. Asi, os amigos. Se inscreva no canal. Saúde. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri